Engajar os jovens no combate ao HIV é a aposta do UNAIDS Brasil e da TV Globo que apresentaram hoje, nesta manhã de quinta-feira, aqui na sede das Nações Unidas, resultados do sucesso da websérie Eu Só Quero Amar, que tinha um dos adolescentes, soropositiva, namorada não, uma trama que foi sucesso na web com 20 milhões de pessoas que assistiram. A Rádio ONU tem entrevista com o roteirista da série, Gabriel Estrela, logo mais no nosso site. Entrevistamos também o vice-diretor do UNAIDS, o Luiz Lures, ele fala sobre avanços no combate ao HIV na África. Vamos falar hoje também sobre prevenção ao zika, especialmente para grávidas. Dicas de um médico da Organização Mundial de Saúde, João Pires. Ele fala que países da Europa, como Portugal, não têm risco de zika neste verão. Todos os detalhes no site da Rádio ONU em português. Confira também o nosso Facebook e o Twitter, arroba Rádio ONU.